Ai, cheguei nesse orfanato, não vou ficar mais sozinha, ainda bem, será que eu vou ter algum bebê pra eu adotar? Ah, meu Deus, o tanto de gente! Ah, meu Deus, ali tem uma quietinha, esses aqui são muito bagunceiro, meu Deus! Oi! Oi, moça! Qual é o seu nome? Renanda! Ai, que você é muito fofinha, quer ser adotada? Você é adotada? Claro, claro, vamos... Ah, eu adotei você já? Acho que eu adotei você! Agora vem falar com a moça do balcão e a gente vai embora! Tá, vem, vem, ai que bonitinha! Ei, vem cá, vem cá! Ah, eu acho que não precisa falar não! Vamos lá fora, tem muita gente, tem muita gente aqui! Ai, tá muito cheio, vamos embora! É, muita, muita... Ai, que roupa fofinha! Tá, ahn... O que que a gente pode fazer? Quer ir no parquinho? Ir no parquinho! Ir no parquinho! Tá, pode ser! Ahn, só não sei onde é que é o parquinho, porque essa cidade aqui, eu sou muito nova e eu não sei aqui onde fica as coisas... Passa lá pela ponte! Pela ponte? Pela ponte? É, pelo outro lado! Ah, tá, 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 eu tô perdida! E você tem quantos anos? Eu tenho sim, se é... Ah, não sei! Tem que vai no formulário, ele não é! Ah, tá! Ahn, vamos lá, então! Ahn... Eu não sei se é dois anos e três meses, mas é por aí! Ah, tá! Olha, aqui tem sorvete, a gente pode vir aqui depois! Tá! Ahn... Essa cidade é muito grande! Vira pro outro lado! Não, vamos pra direita, direita, isso, isso, vai dar! Não, pro outro lado! Ah, tá, tá bom! Vamos pra direita! Nossa, tem uma pizza gigante! Ah, mas uma pergunta! Oi! Você não sabe o que é esquerda, direita? Não! Meu Deus, você não sabe o que é esquerda, direita! É que, tipo, é muita gente aqui, sabe? Daí eu tô muito perdida! Ai, eu quero brincar, eu quero brincar! Ai, calma aí, filha! Eu tô procurando parquinho! Ó, aqui tem umas calas... Ahn... Ah, tem uma bicicleta! Mas é melhor você não roubar, né? Pode trazer prejuízos! Roubar é feio! É, sim, roubar é muito feio! Ai, não tô achando esse parquinho aqui... Tá difícil, hein? Mas a gente chega lá! Você tá um pouco com fome... E um pouco, bastante... Tá se fome! E você tá um pouco com vontade de... Brincar, né? Ahn... Eu achei só esse parque aquático aqui... Você quer ir nesse ou no outro? Pode ser nesse! Vamos lá! Pode descer! Vai! Ahn... Vai no amarelo! Esse é muito grande! Vai no amarelo! Ahn... Os dois são do mesmo tamanho... Ahn... Não sei! Tanto faz! Quer ajuda pra subir? Não preciso! Tá bom, né? Uhul! Uhul! Meu Deus! Que legal! Uhul! Cadê você? Não consegui subir! Sacou! Sacou! Meu Deus! Cadê você? Cadê você? Meu Deus! Sacou! Vem pra fora! Não consegui subir! Não consegui! Não consegui! Ai meu Deus! Meu Deus! Peguei! Ai meu Deus! Ai tu caiu de novo! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Vem, vem, vem! Ufa! Ai meu Deus! Que legal! Nossa! Você é um... Você é muito... Olha filhinha! Você é muito arteira! Ai meu Deus! Eu tô com fome! E quando eu fico com fome é só chato! Ai meu Deus! É ponto dado! Eu vou você saber! Achei o parquinho! Vamos lá agora! Que daí depois a gente já passa na pizzaria! É porque eu tô ficando com fome! É percebi! Você tá com bastante fome! Mas não se preocupa que tu não vai morrer de fome! Qual que você prefere? Comer ou brincar? Acho que eu vou brincar primeiro! Brincar, né? Óbvio! Brincar é vida! Tá! Chegamos aqui no parquinho! Cuidado pra você não cair nesses brinquedos! O que é isso? Cadê você, filha? O que é isso? Meu Deus! Tu vai cair daí, sua doida! Eu vou pular! Não pulou não! Ai ai, você é muito bagunceira! Vem cá, vamos pular aqui nessas câmaras elásticas? Pode descer! Meu Deus! Meu Deus! Eu vou cair! Nossa, cair em cima! Ainda bem! Yuppie! E tem... E tem várias amiguinhas suas aqui, né? Que é a Leninha, a Juliana Marmota... E quem mais? A Vitória de Souza também? Vamos pra cá! Vamos aqui no balanço? Vamos! Então vamos nós duas? Cuidado! Uhul! Eu não vou ir muito alto! Uhul! Uhul! Vamos mais alto! Cuidado! Se assegura bem! Nós somos radicais! Segura! Ai meu Deus! Mamãe, vamos comer! Ai meu Deus! Vamos, vamos, vamos comer! Vamos comer! Meu Deus! Sai daqui! Sai correndo! Esse parquinho... Eu tô com fome! Vamos, vamos, vamos comer! Vamos comer! Pena que agora tá do outro lado! Meu Deus! Tem uma bicicleta aqui! Agora a gente tem que voltar lá do outro lado pra ir comer! Não gosto... Não tem muita culpa aqui de ser, mas eu quero comer! Ó, vamos pegar um atalho aqui! A gente não precisa ir pela rua, né? Aqui ó, voltamos pra ele... Ali ó, ali onde tem o sorvete! Chegamos aqui novamente! Vamos ali comer! Vamos ali comer! Eu amo sorvete! Sorvete! Você gosta de que sabor de sorvete? Ah, de morango e chocolate! Tá, pode descer aí! Tá, eu sirvo pra você! Ah, deixa eu pegar aqui... Esse dia veio tudo! Ó, pode sentar ali, pode esperar que eu sirvo pra você! Ah, você quer de que sabor? É... Calma aí, deixa eu ver aqui... Eu quero casquinha... Aham... Esse roxo aqui primeiro, esse roxo... De uva? É... De uva... Calma, calma que tá difícil aqui... Aí, pronto, de uva... E mais de o quê? Eu quero desse azul aqui da ponta... Pronto! Vem cá, senta aqui... Calma aí, tô aí... Ah... Aqui... Pronto! Pegou? Peguei! Uhul! Eu vou pegar um aqui pra mim também... Eu vou pegar... Hum... Tá bem gostoso, ainda mais que tá calor! Na verdade, tá muito calor! Deixa eu pegar de chocolate... E eu vou pegar de morango... Hum... Cuidado pra não cair, que essa cadeira é alta! Eu vou ficar aqui, ó... Na sua frente... Hum... Sorvete bom! Tá gostando? Sim! Você é muito legal, mamãe... Ai, ai... Eu sei, eu sei que eu sou uma boa mãe... Eu tô com sono... Calma aí, deixa eu comer a casquinha... A melhor parte... Pronto! Ai, que sono... Ah... A verdade... Ah... Onde é que... O vídeo... Ah, já sei onde é que você pode dormir... Vem comigo... Eu quero sorvete... Vai comendo seu sorvete... E eu sei onde é que você vai dormir... Eu sei que não é um lugar muito legal pra você dormir... Mas vai ser só essa noite, tá bom? Tá bom! Vem, vem... Cuidado com a ponte... Ninguém pensa em pular daqui... Imagina tu cair lá... Olha, eu não sei... Eu ficaria louca... Tá... Você vai dormir hoje aqui... Aqui na... Na adoção mesmo... Porque, né... Tá difícil aqui... As condições... As condições... Eu quero ficar com você... Ó... Pode dormir aí... Não durma... Vamos lá... Ai, que bebê que dorme... Ai, essa creche também é cheia de gente aqui... Como é que conseguem viver... Ah... Tá... Acho que ela vai acordar... Ai, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia... Bom dia... E agora você precisa tomar banho... Porque você tá com um fedor... Que eu tô sentindo daqui... Um fedorzinho... Ah... Onde é que será que dá de tomar banho aqui? Vamos em casa, né? Mas é que o problema é que a gente não tem casa... Ué, você não me falou que era só hoje... Que eu ia dormir ali? Sim... Que eu tava muito longe... Tá, tá... Eu acho que eu tenho dinheiro pra comprar uma casinha... Pequena... Qualquer coisa que ajuda... Eu tenho 80... Nossa... Você é muito rica, filha... Será que... Eu rica mesmo... Onde é que será que tem uma casa? Ah... Aqui na vizinhança, né? Vamos até lá... Chegamos em casa, filha... Essa é sua nova casa... Olha... Pode sentar... Que bonita... Quer ver... Ah... Aqui, ó... Aqui é o banheiro... Vem cá... Toma banho aqui... Ah, eu tô tomando banho... Tô fedida... Sim, dá de sentir de longe... Esse cheiro aí... E você tá bem brava, né? Pelo visto... Tá bom o banho? Tá bem quietinho... Ai, que bom, então... Enquanto isso... Eu vou ver... Nossa, tem um quarto aqui pra nós duas... Tem uma cama... É uma casa bonitinha... Tem uma banquinha... Tem uma banquinha... E aí, já tomou o banho? Acho que já tá bem limpa, né? É, tá... Vem cá... Eita, eu entrei... Eu entrei aqui no chuveiro, meu Deus... Ai, eu vou ter que tomar banho... Eu não quero tomar banho... Meu Deus... Ai, eu quero tomar banho... Ai, meu Deus... Eu vou ter que tomar banho... Ah... Lavando... Lavando cabelo... Como é que eu saio daqui? Meu Deus... Filha... Me ajuda... Ah, terminei... Terminei o banho... Terminei o banho... Ah... Não, me coloca aí dentro de novo, né? Pense... Ai, vamos sentar aqui no sofá... Depois desse dia... Ai, foi muito bom, né? Ficar aqui aproveitando esse dia... Agora vamos sentar aqui... Acho que não dá de sentar... Mas ok... Ai... E... Filha... Eu acho que é hora de a gente... Falar com o pessoal que está assistindo nós... Como assim? Sim! Oi, 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 pendinhos... Revisão a mais vídeo... E no vídeo de hoje, galera... Eu estou aqui com mais um vídeo... E estou aqui junto com a minha filha Fernanda... Oi, gente! Tudo bem? Desculpa a gente não ter falado a introdução antes... Também na introdução... Na introdução do final do vídeo... E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui... Ah... Descubra as pessoas aqui... Se a gente não fala com vocês... Que a gente estava muito concentrado aqui... Fazendo a historinha e tudo mais... E espero que vocês tenham gostado... E eu sou seu cabelo... Vou pintar seu cabelo... Ai, a Fernanda é muito arteira, gente... Sabe? Ela é muito chata... Eu quero brincar... Eu quero brincar... Gente, deixa o like... Likezinho... Like fantástico... Yeah... É isso... Compartilha o vídeo... Se inscreve no canal... E... Até o próximo vídeo... Tchau... Fui!